E é realizado em Governador Valadares o segundo feirão empreendedor. O evento reúne expositores da cidade e da região. Um dos objetivos é promover o crescimento econômico e o empreendedorismo local. Nesta tenda, doces, bolo no pote, panetones e outros produtos. Todos feitos pela Flaviana. Esta é a primeira vez que ela participa de uma exposição e ficou sabendo do evento por meio do filho dela. Eu sou uma das famílias aqui do Lar Fabiano de Cristo. O meu filho também é participante. Então, nas reuniões, os diretores falaram para nós que haveria a feira e prontamente eu já me ofereci para participar. Significa para mim reconhecimento. A oportunidade de mostrar aquilo que eu faço e o que eu faço de melhor, que são os doces. Também há tendas de materiais pedagógicos, roupas, artesanatos, imagens de Papai Noel, açaí, cosméticos, pinturas. O Gabriel, de 11 anos, produz desenhos no quadro. Tudo começou durante a pandemia por incentivo da mãe. Eu comecei na pandemia porque a minha mãe decidiu eu fazer, começar a pintar porque é para não ficar muito no celular, entendeu? Não ficar muito na televisão. A Silvana é cabeleireira. Pela primeira vez, participa do feirão empreendedor. Mas a profissional já esteve presente em outros eventos. Ela destaca a importância da exposição em Valadares. É muito importante para toda a classe de cabeleireira. Porque a gente vai estar divulgando os nossos trabalhos, assim como divulgando as nossas marcas, que são colaboradoras e que a gente faz trabalho com elas. Para ensinar as pessoas também que aqui vierem, a como tratar um cabelo bem, a como fazer uma higienização, um mapeamento capilar para fazer uma terapia capilar perfeita e um tratamento único, exclusivo para cada pessoa. O feirão empreendedor acontece nesta quinta e sexta-feira em Governador Valadares. Porém, é a primeira vez que a cidade cedia o evento. Cerca de 15 expositores participam do feirão. A educadora social Fernanda Miranda frisa que o evento é fundamental para dar oportunidades aos empreendedores da região. A gente traz o segundo feirão como uma oportunidade de incentivar o desenvolvimento econômico sustentável, a geração de renda. Então é um evento que é aberto à comunidade e também para os nossos coparticipantes. Tanto que a gente tem o nosso projeto Moema, que é artesanato. Então as meninas que são nossas, inscritas aqui no Lar Fabiano, das nossas famílias, elas estão aprendendo técnicas de costura, bordado, patch-a-plique. Então elas pegam essas técnicas, transformam num produto, porque isso elas vão gerar renda e vai ajudar a família delas. Então o nosso projeto também vai estar expondo aqui na feira. Então é uma forma de incentivar essas mulheres que precisam de um lugar no mercado de trabalho, como também os nossos empreendedores locais que às vezes não têm oportunidade de mostrar o seu serviço, divulgar o seu produto. O segundo feirão empreendedor termina amanhã na sexta-feira. O horário de funcionamento é de 3 horas da tarde às 10 da noite. O evento é aberto ao público e acontece na instituição Lar Fabiano de Cristo, na rua Fabiano de Cristo, número 170, no bairro São Cristóvão.